Eu canto só água, soltante amor, dá-lhe alegria, dá-lhe alegria, alegria do coração. Eu vou escolher, que eu pedi um bom dia para o formar o colapso, que eu não aguardo a bênção. Você pode colar, que eu acho que eu estou usando, mas o colapso de uma árvore de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Mais esse é o colapso de espécie e isso é o colapso de espécie de espécie de espécie, Eu já que o problema desse dinheiro é. Aquele há mais mieszado por causa? Até mais prostituir nos possíveis. 許ou que seja direto que ele quer dizer que ele é maior, que seja se o que é maior que estiver, a cria-cria do governo da cria-cria a prestar até agora. e aí, nós temos que ver, nós vamos lá, que se dá mais interpessoal e aí, nós vamos em direção de primeira идеia do lado de cima, mas nós vamos lá. Estamos no próprio salário, só que está a estação, mas estamos na verdade. Nós vamos lá e também, nós vamos lá. No mercado dele é o mercado de qualquer outro lado. Então, nos vamos lá e vamos lá, e nos vamos lá. Então, se aplicar algo mais então, né. e o pistão da cara bem ao lado do João. Ele deixa o próximo dele, e eu não tenho nada mais. Isso é o primeiro lugar sempre que eu não sei o que é. A gente sempre que eu parvo, Eu levamos um projeto aqui. Eu não sei o que o pessoal está indo embora. Ele está indo embora quando você fique bem, no dia mais, o dia mais o dia mais é. E eu não tenho que ser ele, eu não tenho que ser o cara e não vou tentar, que eu cheio, você é o prazer de ver a menina de graça. É, 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 é! Olha quem tá na área. É o Água Santa. Vem, 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 vai, vai, vai. Ninguém segura a água. Essa água é santa. Água que perdeu meu coração. A paixão esculpa. Sangue, raça e luta. Nossa história...